InterTV Rural de volta para falar de um projeto bem interessante em Bom Jesus do Itabapoana. Uma fábrica aberta na cidade extrai o óleo da semente do maracujá. O produto é vendido principalmente para a empresa do ramo de cosméticos e tem alto valor no mercado. E isso está fazendo com que a cultura de maracujá desperte interesse em produtores rurais da região. Veja na reportagem de Narayana Borges e Gerson Gonçalo. O Brasil é o maior produtor de maracujá do mundo. A fruta, que tem aquele gostinho azedo, virou fonte de bons negócios em Bom Jesus do Itabapoana, no noroeste do Rio. E não se trata de suco ou doces. A matéria-prima é o que geralmente é jogado fora. Esta pequena fábrica extrai o óleo da semente. O estado do Rio já foi um grande produtor de maracujá. E por problemas de doença, as plantações acabaram. Mas as indústrias permaneceram. Hoje a gente tem um número de mais ou menos 10 indústrias no estado que produzem o suco de maracujá e geram resíduo, que é o que a gente aproveita, a semente. Então a gente viu essa oportunidade dessa quantidade de matéria-prima sendo jogada, descartada no ambiente, degradando o meio ambiente. E um produto de alto valor agregado que a gente poderia aproveitar. Por dia, são processados 800 quilos de sementes, que precisam ser lavadas e secas em um processo pioneiro desenvolvido pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Esse processo, ele consegue limpar a semente em tempo recorde. Que o maior problema hoje, nesse processo todo de extração de óleo, é a deterioração da semente por causa da fermentação que ocorre devido às sujeiras que ficam impregnadas nela. Então esse processo, ele consegue limpar essa semente em tempo rápido, muito rápido. E a gente consegue, por esse processo, extrair um óleo extra virgem, com menos de 1% de acidez. Nessa sala é feita a extração do óleo. As sementes já limpas e secas são jogadas nesse equipamento, que é uma espécie de prensa. E a partir desse processo, a gente já tem o óleo da semente de maracujá. A gente vê caindo aqui. Ele ainda está sujo, claro, porque depois desse processo, a gente passa por uma outra etapa, que é a filtragem do óleo. Tudo acontece aqui nessa sala, com esse equipamento, e o óleo sai assim, já limpo, bem clarinho e pronto para ser vendido para as indústrias de cosméticos. Os clientes são empresas do Brasil e até do exterior, que pagam cerca de 20 reais pelo quilo. O projeto já rendeu prêmios. Durante todo o processo de extração de óleo, outros produtos começaram a surgir aqui mesmo na fábrica. Um deles é a própria semente desidratada, que serve tanto para a indústria de cosméticos, como também a do setor alimentício. Outro é esse aqui, olha, o farelo desengordurado. Ele serve tanto para a ração animal, como também para a produção de sabonetes e cremes esfoliantes. São três produtos a partir de uma única matéria-prima. Esse farelo a gente tem comercializado para produtores de leite da nossa região, então disponibilizando um produto rico, com 16% de proteína e 64% de fibra alimentar para a ração animal. E além disso, a gente comercializa também para a indústria cosmética, que utiliza isso como um produto esfoliante. E os frutos vão além. Hoje a fábrica emprega quatro pessoas, todas de Bom Jesus do Itabapuana. Eu trabalhava de pedreiro, fazendo um bico, mas era difícil, um serviço de carteira assinada. Temos graças a Deus, né, ter feito essa fábrica aqui para a gente trabalhar. Graças a Deus, eu estou três anos trabalhando aqui. Estou muito feliz, cara, e estou sentindo que cada mês que passa está melhorando mais, entendeu? Espero que cada vez vai melhorando. Como é que ia ter um emprego fixo? É bem melhor, né? Bem melhor. Eu achava que por aqui eu nunca ia encontrar um serviço desse jeito, entendeu? Você está perto de casa, né, perto da família e podendo trabalhar tranquilamente. É, é um serviço que não é um serviço tão forçado para, igual a gente está acostumado a trabalhar, não precisa ficar saindo fora aqui. Antes também a gente tinha que trabalhar fora da família, porque não tinha serviço por perto aqui. E agora está beleza que a gente está trabalhando perto de casa, né? A fabricação do óleo também ajuda a incentivar a produção de maracujá na região. O IFE, Instituto Federal Fluminense, desenvolve estudos para auxiliar os produtores. A importância da fruticultura na nossa região é devido aqui, as características de clima, solo favoráveis, e a gente tem um mercado consumidor tanto para fruto de mesa, quanto para indústria, com indústria instalada na região, que atualmente tem trazido os produtos de fora do nosso estado. E como, na verdade, poderia ser o contrário, né? Pegar toda a matéria-prima, no caso do maracujá, aqui da região, né? É, essa produção e essas indústrias hoje poderiam estar absorvendo esses produtos da região e isso aí geraria mão de obra, geraria emprego e geraria de vidas para a nossa cidade aqui, né? Para a nossa região em especial. Tchau!